O governo não vai retirar a medida provisória que transforma a Secretaria da Pesca em Ministério. E jogou para o presidente da Câmara o desgaste de tentar um acordo em meio a uma enxurrada de críticas à nova pasta. Tem algum problema técnico aqui que nós vamos resolver já já. Pronto, está resolvido.